A Cozinha Experimental Cacemes realizou edição focada nas crianças. O tema da vez foi lanches escolares. Foram ensinadas receitas deliciosas e o melhor, saudáveis para substituições simples nos lanches dos pequenos. Hoje a gente está trazendo uma proposta de montar uma lancheira muito saudável, com itens que tenham muita criatividade para as mães. A proposta dessa edição da Cozinha é fazer com que a criança tenha interesse na sua alimentação e incentivar a escolha mais saudável de alimentos pelos pais para os filhos. Então hoje a gente vai trazer um pãozinho de batata doce, ensinando as crianças a fazerem um sanduíche natural com patezinho de frango e cenourinha ralada. E a gente vai fazer um brownie de banana coberto com chocolate 70%. E hoje a gente vai estar ensinando quais são as frutas que eu devo colocar em forma de suco na minha lancheira. Do jeito que a Renata ensinou hoje ficou muito simples. Claro, a gente precisa de uma orientação, né? Porque a criança gosta de ver o coraçãozinho, a estrelinha, ela trouxe para a gente isso. E a facilidade, né? A receita dela é simples, então faz com que a gente possa incentivar as crianças e eles colocaram a mão na massa aqui e acharam o máximo. Eu gostei bastante do sanduíche, por conta que ele tem o patê de frango e eu gosto muito de frango e o pão. E o brownie, ele é bem gostoso e eu acho que o melhor foi o sanduíche. Música Música